Nós temos aqui essa grande massa muscular, que eu mostrei lá no bovino, é um músculo grande dorsal. Pela parte dorsal, a gente observa o músculo trapézio, que foi dividido em trapézio, porção torácica e a porção cervical. Esses músculos, como eu disse, participam do símbolo escapular e estão relacionados com o tórax. É isso? Em aulas anteriores, a gente viu os músculos que participam, e no bovino eu também fiz uma revisão rápida, dos músculos que estão participando, tanto no pescoço, na parte ventral, quanto no tórax. Mas dando mais ênfase agora aos músculos torácicos, a gente observa o músculo grande dorsal, esse músculo que eu acabei de rebater aqui, o músculo trapézio, porção torácica e a porção cervical. E na parte ventral aqui, o músculo peitoral. Esse músculo peitoral aqui, onde nós fizemos um corte semicircular aqui, esse animal já está previamente dissecado. E aí a gente fez a separação do membro torácico com o tórax. Aproveitando que ainda está com o membro torácico no animal, mostrar aqui essa região, dar ênfase nessa região aqui, que foi chamada de região axilar. Então aqui é a axila do animal, onde nós vamos ter a passagem de nervos e vasos, que vai ser demonstrado agora. Estão fazendo aqui a retirada do membro torácico, do tórax, para a gente colocar aqui do lado, para a gente observar a musculatura do tórax. Nessa região aqui, vou fazer uma limpeza aqui da região. Nessa região aqui, que é a região axilar. Então a gente observa, aumentem aqui a atenção nesse ponto aqui. Olha como é que um corte transversal da artéria, ela se mantém circular. Então essa aqui é a artéria circular, perdão, artéria axilar. E aqui, mais calibroso, porém com a parede mais fina, essa aqui é a veia axilar. Ok? Nessa região ainda nós vamos ter o linfonodo axilar, a estrutura nodular. E os nervos que participam do plexo brachial, que a gente já detalhou lá no bovino. Então mostrando essa região aqui, um conjunto de nervos que vão fazer a inervação do membro torácico, chamado de nervos do plexo brachial. Ok? Fazendo uma descrição agora de ventral para dorsal, a musculatura do tórax, nós vamos observar aqui, o músculo mais ventral de todos, o músculo peitoral, que é dividido em peitoral superficial e peitoral profundo. E aí a gente observa que o primeiro músculo aqui, vou pegar um bisturi para continuar na dissecação aqui, para melhor visualização para vocês. A gente observa esse músculo aqui, que vem em direção à parte ventral, é o músculo reto do tórax. Ele está fixado, a sua inserção aqui está fixado exatamente nas castilagens do externo. Então esse é o músculo reto do tórax. Dorsal a ele, aquele músculo que a gente viu lá no bezerro, o músculo escaleno, que tem um formato triangular, que no caso do suíno, ele apresenta somente um ventre muscular, é simplesmente o músculo escaleno. A gente até, se fizer uma divisão aqui, nesse ponto aqui, a gente observa uma certa divisão, mas ele é classificado simplesmente como músculo escaleno no suíno. Dorsal ao músculo escaleno, a gente observa o principal músculo do síngulo escapular em forma de leque, que se inicia desde aqui até o tórax. Então toda essa musculatura que eu estou passando um bisturi aqui, e ele tem esse formato em forma de serra, por isso chamado de serrátio ventral. Foi dividido a parte do pescoço aqui, serrátio ventral, porção cervical, e a parte do tórax, serrátio ventral, porção torácica. E aí eu já fiz uma dissecação prévia aqui, esse aqui faz parte da origem do músculo que vai para o pescoço, que é o músculo rhomboide, a gente já descreveu esse músculo em outras aulas, ok? E aí eu já fiz a dissecação aqui, esse é o músculo serrátio, a origem do músculo serrátio ventral, e o que a gente observa aqui, ó, aqui veio junto, peraí, olha só, ventral aqui, ó, profundo ao músculo serrátio ventral, a gente observa esse músculo delicado aqui, ó, que a gente já viu no bovino e estamos vendo ele aqui, esse é o músculo serrátio dorsal caudal, ok? Estou rebatendo ele aqui, e profunda ele, olha que lindo que está esse músculo aqui nesse animal aqui, ó, todas essas inserções, esse é o músculo hílio-costal, que eu comentei anteriormente aí, que o músculo hílio-costal, olha de onde que ele vem, ó, ele vem desde aqui, e vem cada inserção dessa aqui, ó, desse músculo, vai estar em uma das costelas do animal, para movimentação no sentido de rotação da costela, é o músculo hílio-costal, reparem a extensão do músculo hílio-costal, ó, ele vem em todo o tórax do animal, e vai algumas fibras dele no sentido caudal, ok? Na sequência, a gente vai ter aqui, ó, o músculo longuíssimo do pescoço e da cabeça, que é esse músculo que está em contato aqui, ó, todo esse músculo aqui, que está em contato com o músculo hílio-costal, ok? Fazendo uma dissecação melhor dele aqui, para a gente observar. Esse é o músculo, então, deixa eu redar um pouquinho esse animal mais para perto de mim aqui, para a gente visualizar. Então, esse aqui é o músculo longuíssimo do pescoço e da cabeça. Chegando aqui mais para frente, nós observamos, ah, e uma outra estrutura que eu não comentei lá no bezerro, ó, que aqui está bem desenvolvido, essa fáscia muscular. A fáscia muscular, essa fáscia muscular é chamada de fáscia tóraco-lombar. É uma lâmina de tecido conjuntivo dando sustentação à parte ventral, ó. E aí a gente observa o músculo longuíssimo do pescoço, que se continua com o longuíssimo dorsal, e se termina aqui na região lombar, com o músculo longuíssimo lombar, ok? Então, esses são os músculos aí na parte dorsal do tórax do animal. Ainda, para finalizar, a gente observa nessa região aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, porque o músculo é muito, muito delicado. Mesmo num animal, mesmo num animal adulto, olha só aqui, ó, nesse ponto aqui, tem alguns ventres, parecendo uns dedos aqui, assim, ó, nesse ponto aqui, são cada um desses ventres aqui. É o músculo serrátil dorsal caudal. Então, a gente tem aqui o serrátil dorsal cranial, e se continua aqui um outro músculo no mesmo sentido desse, é o músculo serrátil dorsal caudal, ok? Então, na verdade, nós temos três músculos serrates. Músculo serrátil ventral, que é dividido em cervical e torácico. Depois, profundo a ele, o músculo serrátil dorsal cranial e o músculo serrátil dorsal caudal, ok? E toda essa região dorsal aqui vai estar fazendo a movimentação da coluna vertebral do animal. É o músculo longuíssimo do pescoço e da cabeça, tá? Aqui o longuíssimo dorsal e o longuíssimo lombar. Essas são as principais estruturas que compõem o tórax do suíno. Então, vamos lá.